Olá, hoje nós vamos tratar da lei 5081 que regulamenta o exercício da odontologia. Como comentamos, na deontologia nós vamos ver vários textos legais e éticos que têm relação com o exercício profissional e essa é a lei máxima da odontologia. Num paralelo com a vida civil seria a nossa Constituição. A gente tem que entender o contexto histórico. Ela foi editada em 1966, então tem muita coisa, os artigos iniciais dela são mais condizentes para você entender um pouco o que acontecia naquele dado momento. Por exemplo, o artigo 4º fala de uma especificidade de cursos que eram regidos e pautados por determinações regionais, estaduais, e aonde o profissional que se habilitava por esses cursos só poderia exercer a odontologia restrito ao estado, à região que ele tinha se formado. Hoje isso é de maneira ampla. A gente se forma, por exemplo, aqui em São Paulo e pode trabalhar em qualquer estado do Brasil. O artigo 3, ele tem essa contemporaneidade, você pode ainda pensar na revalidação de diplomas, de qualquer pessoa que se forme em odontologia fora do Brasil pode pleitear essa revalidação. Isso é feito, inclusive, aqui na USP também, a gente participa desses processos de revalidação de diploma. Esse quesito quinto, ele é um pouco polêmico, mas ele pode trazer à luz aqui um aspecto de que a gente tem uma necessidade de uma dupla registro, na verdade. A gente se habilita tecnicamente com o curso de graduação, então o curso de graduação vai dar para a gente habilitação técnica, e a habilitação legal é dada pelo registro e a certificação disso junto aos conselhos. Então, essa autorização administrativa, eu falo aqui é nula, mas eu falo um pouco polêmica porque a gente pode pensar no CRO provisório, inscrição provisória nada mais é do que uma autorização administrativa. Mas a gente não questiona, até porque muitas vezes esse registro provisório nos favorece. Mas eu acredito que esse problema, com a agilidade que a gente tem hoje dos processos administrativos em âmbito virtual, isso tem sido cada vez mais ágil. Por exemplo, o tempo de validade de um registro provisório, um CRO provisório é de dois anos, mas hoje praticamente ninguém usa esse tempo todo para checagem dos documentos. Muitas vezes, até na própria colação de grau, vocês já saem com o CRO permanente ou mesmo poucos dias, alguns meses, aí você já tem o seu CRO definitivo. Então, o tempo, às vezes, de regulamentar a questão burocrática, vigilância sanitária, às vezes até de ajustar a questão, digamos, da infraestrutura de um consultório, a implantação, da instalação propriamente do consultório, já dá o tempo de você ter inscrição definitiva. Então, essa questão da inscrição provisória, essa autorização administrativa, cai por terra. Mas vamos ao que interessa. O que interessa para a gente é o artigo 6º e o 7º. O 6º vai falar da competência, quer dizer, o que se espera de todo cirurgião dentista formado, que ele tenha capacidade, a primeira coisa, ele tem competência, ele pode praticar tudo o que ele aprender em curso regular, quer dizer, em curso de graduação ou curso de pós-graduação. Lembrando que hoje isso é um pouco variável. O próprio MEC, nas diretrizes curriculares da odontologia, não estabelece mais há anos um currículo mínimo, ou seja, a gente não tem um engessamento ou um padrão único de formação. A gente pode ter alguma variação, por exemplo, uma disciplina que é muito requisitada, mas não é oferecida na graduação na maioria dos cursos, é, por exemplo, implanta odontia. Se houver algum curso de graduação que tenha essa disciplina regular no curso de graduação, plenamente aceitável e é de competência desse recém-formado atuar na área de implanta odontia. Agora, se ele não teve isso no curso regular de graduação, ele vai ter que buscar isso num curso de pós-graduação. E aqui, mais uma vez, pós-graduação, quero deixar claro, não é só especialização, mestrado e doutorado. Pós-graduação é tudo que a gente faz exatamente após a graduação. Isso tem um entendimento do próprio MEC nesse sentido, né? Algumas das leituras, interpretações que a gente possa ter e da qual eu compactuo, né? Então, às vezes, um curso de atualização, uma residência, um outro tipo de formação, de qualificação é uma pós-graduação também e é plenamente aplicável nesse contexto. Uma outra competência nossa, prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo. Agora, vejam bem, isso é fundamental, indicadas em odontologia, porque a gente pode muito, mas não pode tudo, tá? Então, isso tem sido até polêmico, ainda mais agora, nessas épocas de COVID, né? A gente viu, às vezes, até alguns conselhos, eu vou disponibilizar também essa documentação para vocês, colocando a prerrogativa da odontologia prescrever, por exemplo, cloroquina ou outros medicamentos, né? Tipo a invermectina, né? Que tem até uma indicação específica, né? Parasitária, com manifestação bucal, mas que ou estava tendo um surto desses parasitas ou, efetivamente, a prescrição estava sendo desvirtuada pela odontologia e houve uma manifestação de um conselho de farmácia contrária nesse sentido. Então, tem esses embates, né? Às vezes, na sociedade, né? Uma outra coisa que a gente tem, né? Como competência, atestar, né? Que não é pouca coisa. Então, parece que isso já está meio incorporado, né? É óbvio que o dentista pode prescrever, é óbvio que ele pode atestar, mas se isso não tivesse sido regimentado, legalmente posto como atribuição da odontologia, não podia, né? Então, é uma conquista mesmo e que a gente deve valorizar. Muitas vezes, o atestado odontológico, ele não tem esse reconhecimento, né? Às vezes, por algumas empresas, alguns recursos humanos, alguns empregadores não aceitam o atestado odontológico, o que é uma ingerência, é uma ilegalidade, porque tá, inclusive, vejam, que houve até uma lei complementar de 75, especificamente mudando esse inciso, que fala, né? Com essa alteração, inclusive, justificar a falta do emprego. Mas, toda essa polêmica acontece porque, muitas vezes, a odontologia acaba oferecendo atestados graciosos, quer dizer, sem um fundamento com a realidade, ou, muitas vezes, mal redigidos, né? Por exemplo, não especificando o horário, não especificando os procedimentos, a conduta que deve ser seguida, tá? Então, imagina você como um empregador, né? Você tem um funcionário, ele falta, né? Que, às vezes, pode acontecer, e ele traz, no dia seguinte, um atestado do dentista. E você fica sabendo que ele passou por um procedimento, sei lá, de proflaxia, ou não, um pouco mais complexo, vai? Ele fez uma restauração, né? Mas, esse tipo de procedimento, não necessariamente, ou não justificaria, ele faltar o dia inteiro no emprego. Mas, às vezes, até por mau uso, ou má fé mesmo do funcionário, ele está de atestado, né? Então, também, vejam o problema de se dar um atestado em aberto, não especificando o horário que ele esteve sobre nossos cuidados, e quais são as recomendações, tá bom? Mas, isso tudo também vai ser, durante a disciplina, a gente vai detalhar como isso deve ser legalmente feito, tá? Outra coisa, isso é interessante, veja bem, no quarto, proceder à perícia odonto-legal nas diferentes instâncias. Então, olha só, ninguém precisa ser especialista em odontologia legal, nem especialista em qualquer atividade clínica, né? Para proceder à perícia, né? Por quê? A justiça precisa, muitas vezes, no caso de odontologia, né? O subsídio técnico, né? De um dentista, mas, então, é da odontologia. Então, a especialidade é odontológica, não é, né? A odontologia legal em si, ou alguma área clínica. Assim como, né? O subsídio que a justiça vai buscar, seja na medicina, na engenharia, nas artes, né? Vai buscar esses profissionais profissionais para assessorar a justiça, né? Mas, o que eu tô dizendo, não é que não há necessidade ou que não façam uma especialização. Lógico que, para quem fosse dedicar isso de maneira profissional, né? A uma perícia, se tornar, né? Atuante na área, é recomendável, como qualquer atividade clínica, né? Você se aprofundar nos conhecimentos, mas, a princípio, não é uma exigência. Outra coisa que é dado como certo na odontologia, né? Como que você vai fazer um procedimento odontológico sem anestesiar, né? Seja local, seja de bloqueio, mas isso, num dado momento, quer dizer, né? A resolução aqui, a lei, estabeleceu que era, né? A competência da odontologia, anestesiar, né? Ou empregar analgesia, hipnose. É que a hipnose, de certa forma, era um certo modismo, na época, né? Na década de 60, que não se efetivou. A gente até tem alguns dentistas usando esse tipo de recurso, mas ele não é uma prática, digamos assim, corrente na odontologia, né? Mas esse texto da analgesia foi importante, porque foi a partir daí que, né? Também, como eu já falei, alguns embates com a própria medicina, a área de atuação, campo, né? E, às vezes, até de mercado de trabalho, a questão do uso do óxido nitroso na clínica, né? Então, a partir dessa competência da analgesia, se estabeleceu toda uma normativa, né? De curso, de formação, e hoje, né? O dentista pode usar o óxido nitroso a partir de uma qualificação prévia, né? Questão aqui de manter no consultório, junto ao consultório, né? Um laboratório de prótese. Lembrando, mais uma vez, contexto histórico, década de 60. O dentista era, basicamente, um protético, ele executava, muitas vezes, a sua prótese. Então, garantindo aí o direito do dentista ter, junto ao consultório, o seu laboratório de prótese, assim como o seu laboratório, né? Os seus aparelhos de, à época, só raio-x, né? Hoje, a gente pode pensar todo o aparelho de exames por imagens e a própria fisioterapia, né? Das questões de ATM e tudo mais. Bom, essa competência é, digamos, a um caso a se pensar ou se estudar, né? Porque a gente sabe que prescrever e aplicar medicação de urgência em caso de acidentes graves é uma competência de todo cirurgião dentista, mas a gente sabe que a nossa formação não nos dá essa competência, porque quando se fala em competência, é praticamente uma obrigação, quer dizer, se acontecer uma urgência, por que você não fez? Eventualmente, pode até, né, isso ser enquadrado numa inépcia sua ali por uma negligência, uma omissão de socorro. Então, na verdade, o que a gente deve aqui não é pensar em excluir esse inciso. Na verdade, a gente deve repensar a nossa formação ou, disseram, pensar em como ter uma formação que todo cirurgião dentista tem essa capacidade resolutiva de atuar efetivamente em casos de urgência, né? Isso tá posto, não é uma questão em aberto, não tá resolvido, né? Outra coisa que é da nossa competência e aí, mais uma vez, reforça a questão que não é necessário ser especialista, né, em odontologia legal, pra se atuar na área pericial. Porque diz aqui, a lei 5081 é a que vale pra todos os cirurgiões dentistas, é o que dá o parâmetro basal pra exercício da odontologia pra todos. Então, todo cirurgião dentista pode utilizar, na função de perito, as vias de acesso do pescoço e da cabeça, quer dizer, dá uma maior amplitude da atuação, né, do que a atuação clínica que é mais restrita. Então, no artigo 6, a gente viu tudo que a gente pode. Agora, vamos ver o que a gente não pode, o que é vedado, proibido ao cirurgião dentista. Primeira coisa, expor em público o trabalho odontológico a fim de atrair, de ganhar a clientela. Bom, mais uma vez, lembrando o contexto. Década de 60, dentista. Dentista era, muitas vezes, o próprio protético. Então, não era incomum o dentista expor as suas próteses mesmo, como uma mesa clínica, né, passo a passo, as fases da execução de uma prótese, e ali ele demonstrava, né, a sua habilidade artesanal, muitas vezes, até, de confecção, uma prótese caracterizada e tudo mais, né. Hoje, como a gente traz e pode trazer essa discussão? É a questão, né, do antes e depois, as fotos, transoperatório, tudo isso é vedado. Então, tá expondo ao público o trabalho do mesmo jeito, se não é um trabalho protético mais, né, mas um trabalho estético hoje, que é muito divulgado, né, e pior, além de divulgar o trabalho, tá divulgando a própria imagem, o próprio paciente, que aí a gente vai ver todos os desdobramentos éticos, inclusive legais, do uso da imagem dos pacientes, né. O que mais que é proibido? Anunciar cura de determinadas doenças para as quais não haja tratamento eficaz. Mais uma vez, década de 60, a odontologia estava, né, se estabelecendo, muitas especialidades estavam se formando mesmo, né, o conhecimento crítico e científico a respeito disso. Então, às vezes, você tinha anúncio, né, de, por exemplo, não tinha o conhecimento, né, total da periodontia, aí era, às vezes, muitas vezes, a doença periodontal, nos primórdios, era chamada de piorréia, né, no sentido empírico, e não se sabia mesmo a terapêutica, né, disso, de como tratar, mas tinha alguns cirurgiões dentistas que se aproveitavam disso e, de maneira, até atuando como charlatões, que a gente vai ver, né, a respeito de exercício ilegal e até crimes de charlatão, curandeirismo, anunciavam a cura dessa doença. Mas a gente vê que isso pode acontecer e está na sociedade presente ainda hoje, né, por exemplo, o curandeiro não precisa nem ser um profissional da saúde. A gente teve, recentemente, né, o próprio, né, nosso presidente, mais atuando como, de maneira análoga a um curandeiro, né, recomendando, até prescrevendo a medicação, né, a cloroquina não nos deixa mentir, está aí, né. Outra coisa que é vedada, o anúncio de mais de duas especialidades. A redação aqui não foi muito feliz, né, porque se o exercício de mais de duas especialidades é vedado, ele se contrapõe ao artigo 6º, que fala que a gente, né, o parágrafo primeiro lá, que fala que a gente pode atuar e exercer tudo que a gente aprenda em curso regular ou de pós-graduação. Então, o clínico geral, e na nossa formação, você passa por várias clínicas e várias especialidades. Então, é até esperado que o clínico geral atua em várias especialidades, né. O entendimento, né, e o consenso jurídico que se tem hoje é que o que é vedado é o anúncio de mais de duas especialidades, e mesmo o anúncio, recentemente, teve algumas posições do conselho, que depois a gente vai esmiuçar essa discussão, tá, mas, em linha gerais, o que fica aqui pra vocês, ó, o que não pode é o anúncio, não o exercício. Consulta mediante correspondência, rádio, televisão ou meios semelhantes, vedado, né. Aí você fala, bom, e a telesaúde, ou agora saiu, né, recente, uma resolução da teleodontologia, como que fala que não pode? É, realmente, a gente vai ter também um momento específico pra discutir a questão da telesaúde e da teleodonto, mas, em linha gerais aqui, só pra vocês entenderem, quando se fala em rádio e televisão, a gente tá falando em veículos de comunicação de massa. Quando se fala em telesaúde, teleodontologia, a gente vai estar sempre pensando, às vezes, até pela intermediação, né, da tecnologia, né, computador, que seja, alguma coisa da TI, né, mas vai ser um contato pessoal, profissional, paciente, tá, então, o que tá vedado e continua vedado é a questão de uma divulgação de massa, né, seja rádio, TV, né, nesse sentido. E depois a gente também vai detalhar essas questões com vocês quando a gente abordar a questão da teleodontologia, tá. Proibido também, vedado, prestação de serviço gratuito em consultório particular, pô, mas eu vou ter cobrado meu pai no consultório, na minha mãe, né, não, né, o que você faz no seu consultório, no privado, né, se você não cobrar seus pais, ou mesmo se você quiser fazer um ato de generosidade, né, de alguém que não tenha condição você fazer um atendimento gratuito, não tem, né, e não vai ter uma repercussão, muito provavelmente não vai ter. O que, da mesma forma em relação ao exercício, o que é vedado é o anúncio da gratuidade. Então, a questão que a gente sempre vê na odontologia e que deveria, né, ser abominado, né, ser abolido da odontologia é a questão, né, por exemplo, do orçamento gratuito. Putz, essa coisa deveria, né, e a gente vai ver como isso fica no imaginário coletivo e a repercussão disso, né, relacionando com a responsabilidade profissional. Então, o anúncio é proibido. Agora, uma coisa que é importante, muito importante, né, e eu peço que vocês prestem atenção, no seguinte, independentemente de quanto você cobra, ou que não cobre nada, por exemplo, você vai fazer um tratamento gratuito para uma pessoa que não tem condição e você, de maneira generosa, se disponha a atendê-lo gratuitamente. Bom, primeira coisa que tem que se pensar é o seguinte, mais do que gratuito, você está pagando para trabalhar quando você atende alguém de graça, porque o seu consultório tem um custo fixo, quer dizer, o, digamos assim, o taxímetro, né, do consultório, né, aluguel, água, luz, condomínio, secretário, tudo isso, se você dividir pelas horas horas disponíveis de trabalho, uma hora clínica sua, sem atender ninguém, custa. Então, se você está usando uma hora clínica para dar um atendimento gratuito, na verdade, você está pagando para atender alguém, né, mas tudo bem, é uma opção, é, né, o livre-arbítrio seu, é uma decisão sua. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, mesmo atendendo de graça, se a pessoa não ficar satisfeita ou tiver algum problema e ela vir a te questionar, a te processar por esse tratamento, que foi gratuito, né, não minimiza em nada a sua responsabilidade, quer dizer, o fato de você ter feito baratinho ou ter cobrado, né, como eu falei, ter cobrado pouco ou não ter cobrado nada, a tua responsabilidade é do mesmo tamanho quanto se você tivesse cobrado, né, feito o tratamento pelo custo padrão do seu consultório. E para terminar, temos duas abordagens aqui. É proibido divulgar benefícios recebidos de clientes. Bom, mais uma vez a questão, né, contexto histórico. Eu, particularmente, nunca vi isso na odontologia, né, antigamente, né, eventualmente na medicina, pacientes crônicos ou terminais, às vezes, né, eu sou do interior, às vezes cheguei a ver em coluna de jornal, né, aquelas notinhas de falecimento ou mesmo assim, às vezes a família colocar um agradecimento ao cuidado do, seja do hospital ou do profissional, pelo zelo, pelo cuidado que ele teve nos momentos finais. do paciente. Isso eu nunca vi na odontologia, dessa forma, né. Agora, trazendo, né, pra gente agora, pros dias de hoje, como a gente pode entender essa proibição, como que isso se dá? Bom, a gente pode entender, por exemplo, aquelas, no site, por exemplo, no consultório, você falar, deixar um depoimento, né, um depoimento, obviamente, que o próprio profissional só vai publicar um depoimento que seja favorável, né. Então, isso não pode. Ou, nessas mídias sociais, a história de você dar os likes lá, né, gostou do dentista, né, quantas estrelinhas você dá pro dentista. Esse tipo de coisa não pode. Mas pode falar, bom, mas não é esse boca a boca, o marketing aí, né, que funciona, que é bom pro consultório? É, realmente. Bom, mas se eu não posso usar, bom, o paciente pode falar bem de você e até, é, 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 isso é bom pro consultório, né, mas o que você não pode é usar isso como estratégia de, 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 de publicidade do seu consultório. Você não pode ter isso institucionalizado, né, como uma página lá, ou uma aba do, do, do seu site, só colocar, né, os depoimentos favoráveis, né, agradecendo, ou os likes na mídia social. Isso não pode, né. E a última coisa aqui, né, é vedada, é proibida anunciar preços do serviço. Então, nenhum tipo de preço pode ser anunciado, né. Não há problema nenhum, né, assim, a questão do preço é de livre mercado. Então, não existe problema ético nenhum em um preço, digamos, barato. Você ter um preço popular, né, isso não tem problema ético nenhum. Assim como não tem problema um preço que, pra muitos, possa ser exorbitante, um preço caro, né, é de mercado. Você coloca, se o paciente aceitou o caro, ou se o profissional aceitou pelo, a executar o tratamento pelo barato, tá valendo. Não tem problema nenhum, né, mas o que a gente tem que lembrar, assim como o de graça tem responsabilidade, o preço, independentemente do preço, se barato ou se caro, depois a gente vai desenvolver as questões da responsabilidade, mas a responsabilidade, né, pelos tratamentos é a mesma, tá. Também é vedado modalidade de pagamento, então, parcelado, cartão, né, cheque, você não pode anunciar, você pode receber, pode fazer de tudo ali pra a negociação interna no consultório. O que não pode, e a gente vai desenvolver bastante isso, é a questão da publicidade, da comunicação, ou usar, né, essa questão da gratuidade ou de preço pra tentar atrair a clientela. Tudo bem? Bom, então, em linha gerais, a gente viu aqui com vocês a Lei 5081, que é o, como eu disse, é similar à Constituição, ela que vai, a partir dela, que todas as resoluções, todas as determinações do Conselho, dos Conselhos Federais, do Conselho Federal, os Conselhos Regionais, deveriam se balizar. Tudo bem? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade e até mais. Obrigado.